Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? O tema hoje é... Você ainda está no coração dessa pessoa? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se você ainda pertence a essa pessoa, se você ainda tem um lugarzinho no coração dela. Lembrando a vocês que isso aqui é uma tiragem coletiva, nem sempre vai combinar para todo mundo. Por isso que é importante você marcar uma consulta com a sua energia. Telefone para marcar a consulta. WhatsApp 21 98 773 8386. É só entrar em contato que você vai ser bem entendido e vamos fazer uma tiragem com a sua energia. Aí eu garanto o resultado, eu garanto que você vai ter um resultado certinho com as vibrações positivas para a sua questão. Lembrando que já de antemão, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, faça a nossa família crescer. Bom, montinho 1 e montinho 2. Mentaliza a pessoa que você quer saber. Vamos ver se você ainda tem um lugarzinho no coração dessa pessoa, tá bom, gente? Mentaliza, vai mentalizando essa pessoa. Lembrando a vocês que todo dia a gente faz tiragem, temos simpatia também no canal. Graças a Deus o canal está indo de vento em pompa, a galera está gostando bastante, tá bom? Bom, vamos dar prosseguimento para o vídeo não ficar muito comprido. Quem escolheu o montinho número 1? Se você ainda tem um lugarzinho no coração dessa pessoa. Vamos lá. Vamos mentalizar o ser amado. Bom, gente, aqui na energia número 1, tá? Se você ainda tem um lugarzinho no coração dessa pessoa. Olha, aqui é um sim absoluto. Essa pessoa tem você como sonho realizado. Ela tem uma satisfação amorosa por você. Essa pessoa tem sentimento por você, sim, e você tem um lugar no coração dessa pessoa. Só que no momento, essa pessoa parece que está carregando o mundo nas costas, entendeu? Parece que ela está muito sobrecarregada, ou ela está com algum tipo de preocupação que está fazendo ela ficar um pouco com pensamento em outras coisas. Mas essa pessoa manda te dizer que ela tem medo de te perder, tá? E ela está no momento da vida dela que ela está fazendo algumas decisões, ela está tomando algumas decisões para poder melhorar, entendeu? Então, pode ficar tranquilo que se ela mudou com você, não é nada relativo a você. É alguma situação que ela está passando que está tirando as forças dessa pessoa, entendeu? Essa pessoa tem sentimento, sim, por você. Existe uma paixão, existe um carinho, tá bom? Existe todo já um sentimento, tá? O que acontece também? Essa pessoa, além da paixão, essa pessoa pode ter uma certa dúvida de alguma coisa aí, entendeu? Ela pode ter dúvida com você, pode ter dúvida em relação a você e uma outra pessoa. Mas eu vejo sinceramente que essa pessoa, ela só está resolvendo as questões dela. Não tem nada a ver com você. Ela ainda quer celebrar com você momentos bem legais, momentos de muita paixão, tá? E de muita satisfação sexual, entendeu? Mas, por outro lado, se você não quiser nada com essa pessoa, pretendente não falta para ela, entendeu? É uma pessoa bem iluminada. Mas respondendo a pergunta, você tem lugarzinho no coração dessa pessoa ainda, tá? Ela só está resolvendo as questões dela. Parece que ela está fria com você, que ela não está te dando muita atenção, mas não tem nada a ver com você. Pelo contrário, ela vai se movimentar na sua direção e vai trazendo novidades aí. Montinho 1 respondido. É claro, gente, como eu estou falando aqui, são várias energias. Não vai combinar para todo mundo, tá? Mas para a maioria das pessoas, sempre combina. A pessoa sempre consegue obter uma direção aqui, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Dê o seu joinha, dê o seu like, faça o seu comentário, porque é muito importante para o canal. Bom, vamos lá para quem escolheu a opção número 2, tá? Se você ainda tem um... Ocupa um lugarzinho no coração dessa pessoa. Bom, gente, essa pessoa é uma pessoa racional, tá? Essa pessoa tem medos, entendeu? Mas ela busca um equilíbrio, tá? Ela tenta equilibrar os sentimentos. Por essa carta, eu posso te falar que você tem um lugarzinho no coração dela, sim. Porque essa pessoa tem muito desejo, tá? Essa pessoa deseja uma renovação na vida dela, entendeu? Parece que vocês estavam afastados, ou estão afastados. Mas essa pessoa, ela manda te dizer que ela tem muito desejo por você, tem uma paixão, entendeu? Ela está com uma clareza que hoje, hoje, ela sabe o que ela quer, entendeu? E o que que acontece? Com isso, eu digo para você que ela está estudando até um relacionamento, tá? Se vocês estão afastados, o desejo, a paixão que ela tem por você é tão grande que ela vê a possibilidade de um relacionamento com você. E ela vai trabalhar dedicado para isso. Ela vai se dedicar ao máximo para ter alguma coisa com você, tá? Essa pessoa, realmente, ela tem sentimentos por você. E o que que eu posso falar para você? Essa pessoa, se vocês não tiveram momentos íntimos, ela pensa em ter. Se vocês tiveram, ela quer reviver isso com você. Porque você é um sonho realizado para essa pessoa. Essa pessoa pensa bastante em você. Ela quer ter momentos de celebração, ela tem muito desejo por você. Provavelmente vocês estão afastados por alguma ironia do destino aí. Mas se tiver, essa pessoa vai vir para você e ir rápido, entendeu? Porque tem muito desejo. E você tem um lugarzinho no coração dela, sim. E por outro lado, para quem não está afastado, se essa pessoa está meio fria, está meio mental, é porque ela está resolvendo algumas coisinhas dela aí. Mas ela sabe o que ela sente por você, quer e vai à luta desse sentimento aí, gente. As duas tiragens muito positivas, bem legal. Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, parabéns para você, entendeu? Que escolheu a opção número 2. E para você que escolheu a opção número 1. Eu sou o Igor, tá? Lembrando, se você quiser uma consulta com a sua energia, 21-98-773-8386. Obrigado, gente!